O Poco X5 Pro é um dos melhores celulares da Xiaomi pra quem gosta de jogar e principalmente aquele Pokémon Gozinho. A nossa rifa tá de volta e por 50 centavos você compra um ticket e pode levar pra casa um Poco X5 Pro novinho em folha. Esse celular aqui é maravilhoso pra jogar Pokémon Go e eu tô adorando usar ele e eu quero que ele seja seu. Com 50 centavos você pode comprar um ticket da nossa rifa e ser sorteado e levar pra casa um desse aqui novinho e receber aí na sua porta. E além do mais, os 10 maiores compradores de tickets da nossa rifa vão ter muito mais chances de ganhar e ainda por cima receber uma chocadora de graça, sim, de brinde. Se você for um dos top 10 ganhadores você leva uma chocadora pra casa. E já teve rifa aqui que entre os 10 compradores tinha gente que tinha gastado 8 reais, então você pode levar os prêmios grátis. E se você for o top 1 comprador da nossa rifa você ainda leva 10 mil Poké Coins. Imagina, você vai ter muito mais chances de ganhar o telefone, vai levar uma chocadora pra casa e ainda 10 mil Poké Coins. Então, vamos lá, se você quiser dar uma força e ajudar a rifa do canal, basta clicar no link que tá aqui embaixo e garantir o seu ticketzinho. E se você for menor de idade é estreitamente proibido que você participe sem autorização dos seus pais. Então, se você é novinho, gosta do canal Cris e quer dar uma força e concorrer a ganhar um Poco X5 Pro, não esquece de pedir autorizações dos seus pais. E pais e mães que estão assistindo esse vídeo, muito obrigado por confiar a gente o entretenimento do seu filho. A gente sempre tenta fazer o melhor conteúdo possível e se você quiser ajudar esse canal a continuar produzindo, eu peço que você dê uma forcinha e ajude. O ticket começa em 50 centavos e você pode ajudar comprando até mesmo mais. 10 tickets, 5 reais. 100 tickets, 50 reais. E vai aí do seu coração e da sua disponibilidade. Muito obrigado a todo mundo que apoia esse canal. Um abraço a todos, aproveitem o vídeo. Pesquisa por Zarude. Rapaziada, eu encontrei essa missão especial perdida no meu jogo e lembrei que poderia pegar um Zarude na minha conta secundária. Essa pesquisa tá na minha aba de pesquisas especiais e eu não sei se ela tá liberada pra todos os celulares. Tipo assim, se você começou a jogar agora, eu não sei se você vai ter essa pesquisa. Mas procure por ela. Ela, em português, se chama Pesquisa Especial à Busca por Zarude. Na verdade, é só a segunda linha ali, pesquisa especial é só a aba onde ela se encontra. Mas eu resolvi fazer ela por um simples motivo, rapaziada. Eu estou gravando esse vídeo ainda durante o evento do Petil, o evento do jardim. O Zarude é um pokémon do tipo planta. Então, as missões que a gente vai completar hoje são muito voltadas pra capturar pokémons do tipo planta. Muitos pokémons, pra ser exato. Durante o lançamento da pesquisa do Zarude, também tinha um evento tipo planta rolando. Já que ele é tipo planta, né? Então, era muito fácil de completar. Então, eu vou aproveitar o evento do Petil pra poder fazer essa pesquisa agora. Eu quero pedir desculpas, porque eu só fui perceber isso agora e hoje é simplesmente o último dia do evento. Já está acabando. Se eu tivesse me ligado nisso antes, antes do evento começar, eu teria dado a dica de quem não pegou o Zarude fazer durante o evento que está rolando agora. Mas me desculpem, rapaziada. Eu tenho que trabalhar minha cabeça pra pensar mais rápido. Mas vamos lá. Pra começar, a gente tem aqui já a primeira etapa concluída. Aí, a etapa número 1, a gente fez pegar 4 espécies diferentes de pokémons, pegar 4 pokémons, tirar 3 fotos de pokémons do tipo terrestre e selvagem na tela de captura. A gente fez isso também. E agora, a gente vai coletar as recompensas. Vamos aqui pegar uma pedrinha do sol. É pra ser um Diglett aqui, né? Vamos ver se está certo. Ok, Diglettizada. Rapaziada, a gente está usando a nossa conta com Fly, né? Então, como vocês podem ver, a gente está num lugar completamente aleatório aqui. A gente está usando a nossa conta secundária, onde a gente está tentando tomar ban. E como eu, geralmente, tento fazer tudo nela, a gente não tinha completado essa partezinha do guerreiro. Cadê? Onde que está a missão? Cara, tem muita missão cumprida aqui, rapaziada. Opa, é aqui? Não. É onde? Ó, essa daqui, mano, a gente tem uma missãozinha aqui. A gente completou uma missão de 16 etapas, velho. E a gente ainda não completou ela. A gente pode até completar aqui. Me dá uma agonia ver essas pesquisas sem ter completado. Olha aí, ó. Um abissol lindão ali embaixo da minha luz. Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar completando aqui. Eu preciso da missão que a gente está fazendo agora. Achei aqui, ó. Pronto, pesquisa do Zarude. O bom é que quando a gente completa uma etapa, a missão vai lá para cima da nossa lista. Então, a gente vai conseguir fazê-la mais facilmente. Ó, uma coisa que eu acabei de perceber, rapaziada. Ah, não. Se bem que acho que está de boa. É porque o meu jogo, ele está excluindo os pokémons sozinho para mim. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Para a gente não excluir sem querer. Mas como o Zarude é um pokémon mítico, eu acho que ele não vai ser excluído, não. Mas só por desencargo, vamos desligar isso, né? Aqui, ó. Está transferir automaticamente. Vamos desligar isso e vamos seguir o baile aqui. Agora, a gente precisa fazer 5 jogadas ótimas seguidas, pegar 10 pokémons do tipo inseto e tirar 3 fotos de pokémons do tipo inseto selvagem. Isso é fácil porque durante o evento de planta, a gente também tem pokémons inseto. Então, isso vai ficar bem direitinho. A gente faz bem rápido. Como a gente está usando um Fly, a gente está usando um fake GPS, é muito fácil fazer a missão das jogadas em sequência, né? Porque a gente acerta tudo excelente, já que o hack ajuda a gente, né? Então, essa aqui é a parte mais fácil. A gente precisa só encontrar os pokémons do tipo inseto. Em maioria, durante esse evento, tem mais pokémons do tipo planta. Mas tem uns insetos ou outros aí espalhados pelo mapa que eu acho que dá para a gente pegar. Cara, olha isso aqui, mano. O mapa está cheio de spawn raro. Que loucura é essa? Bom, beleza. Eu vou aqui, ó. Ah, tem um lugarzinho aqui, rapaziada. Ali para cima, que tem muito mais pokémons. A gente vai encontrar aqui. Quando a gente achar os tipos insetos, a gente tira a foto. Mas já estamos completando aqui a missão de jogar pokébola. Três excelentes seguidos. A gente já completa ali a primeira missãozinha. Vamos, meu guerreiro. Sem palestrinha, vai. Legal aqui, ó. Completamos a primeira agora pegar 10 insetos. Vamos ter que achar esses insetos. Que está um pouco difícil, mas a gente vai conseguir. Ó, rapaziada. Esse lugarzinho aqui que a gente está com o nosso personagem, ele geralmente é um lugar bem cheio de pokémons. Ai, opa. E já temos tipo inseto. Encontramos aqui um Yamazinho. Beleza. Uma coisa importante, rapaziada. Essas missões de você tirar foto de um pokémon específico, você não precisa tirar de vários pokémons, ó. Você pegou aqui nesse aqui, ó. Tiramos uma foto, completamos uma. Tiramos outra, completamos duas. Tiramos outra, completamos duas. Você não precisa encontrar três pokémons tipo inseto para poder fazer a missão funcionar. Basta encontrar um e capturar ele aí também. E prontinho. Já estamos bem encaminhados. Agora a gente só precisa encontrar 10 pokémons do tipo inseto para poder terminar a nossa missãozinha. Já foi um e agora faltam nove. Vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma rodadinha por aqui e ver se a gente encontra uma galera legal. Olha, muitos pokémons do tipo planta. Tem uma etapa que eu tenho que pegar 30 pokémons do tipo planta. A gente vai completar ela facinho durante esse evento. Beleza. Vamos continuar procurando aqui. Nos dias normais é mais difícil, né, rapaziada? Porque não spawna só planta. Spawna todos os tipos de pokémon. Então acaba ficando um pouquinho mais difícil. Mas estamos no dia perfeito. Só precisamos passar dessa etapa aqui. Rapaziada, encontramos mais dois tipos de inseto. Um leijan e também esse aqui é um tipo inseto, né? Não, ele é tipo venenoso e planta. Ai, eu jurava que ele era inseto. É, não faz muito sentido ele ser inseto também, não. Mas beleza. Encontramos um leijan. Esse aqui eu sei que é inseto. O trapinche é inseto também? Não. Ele é uma formiga, né, até onde eu sei. Mas tudo bem, eu não vou ficar questionando, não. Encontramos até agora só dois. Mano, caraca, está mais difícil de encontrar os insetos. Eles até que estão aparecendo, mas não tanto quanto eu estava esperando. Rapaz! Tá, vamos continuar aqui, rapaziada. Vamos continuar, tá? Está aparecendo um petio. Muito pokémon tipo planta, cara. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou passar essa etapa da missão que vai ser mais chatinha. Quando eu conseguir encontrar os dez insetos, eu volto para a gente passar para a próxima etapa. Beleza, rapaziada. Encontramos o Heracross, que é o último que eu preciso para completar a missão. Então já vamos pegar ele aqui. Ali está dando que a gente completou nove. Mas não é nove não, rapaziada. Já está no último. Já estava em nove. Aí, viu? Já está completo. Vamos lá, vamos coletar aqui as recompensas. Vamos pegar aqui esse encontro com o pokémonzinho também. E eu acho que a terceira etapa já é a etapa que eu falei para vocês, onde a gente tem que capturar um pokémon do tipo planta. Então vai ser bem facinho. Mano, o professor Willow está falando muito, meu guerreiro. O que é isso? Tá bom, vamos completar aqui. E showzinho. Encontro o pokémon de novo com o Bi. Belezinha. Perfeito, rapaziada. Maravilha. Vamos agora para a terceira etapa. Na terceira etapa, a gente precisa usar 20 frutas para capturar pokémons e pegar 30 pokémons do tipo planta ou inseto. Tipo planta, vocês já viram que tem arrodo, né? E também tirar foto de 3 pokémons do tipo planta selvagem. É aquele mesmo esqueminha. Tira 3 fotos do mesmo pokémon planta e está maravilhoso. Bom, essa daqui a gente completa rapidinho, rapaziada. Então vamos dá-lhe. Rapaziada, dá uma olhada no que apareceu aqui no spawn. Caraca, 14, 15, 12 ainda. 91% o Victreebel já evoluído. Cara, está com muito pokémon. Spawnou ali logo no início do vídeo. Eu não sei se vocês perceberam na gravação, mas tinha um Vinosaur no mapa, mano. Tem um monte de Septyle. Cara, está com muito pokémon insano spawnando pelo mapa. Eu não sei porquê, mas todo tipo planta. O tipo planta eu sei que é por causa do evento, mas por que está aparecendo esses gigantes? Eu não sei. Mas beleza, uma coisa que me atrapalhou um pouquinho foi que eu fiquei sem... Caraca, olha esse bicho aqui fortão. Sem pokébolas, era o que eu ia dizer. Mas como aqui tem muito Pokéstop onde a gente está jogando, a gente pode pegar aqui rapidinho, rapaziada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui todo usando o Fly, usando o Hack, rapaziada. Porque eu já completei essa missão. Eu tenho um vídeo aqui no canal da gente pegando o nosso Zarude. Então se você quiser assistir, eu vou deixar ele aí no final do vídeo para você clicar e assistir. Mas eu queria fazer de novo porque eu sei que tem muita gente jogando o jogo e a galera ainda não conhece muito. não sabe como que faz para pegar, não entende como que é o Pokémon. Eu fiz, inclusive, um vídeo esses dias do PVP dele, onde eu mostrei ele funcionando no PVP e ele é muito bom, rapaziada. Ele é muito bom. Então a gente está tentando usar ele aqui e já mostrando para vocês como que a gente faz para pegar. Tem que gastar aqui essas Raspberryzinhas para completar a missão. Não tem jeito. E vou continuar aqui, rapaziada. Mais alguns Pokémonzinhos de planta e a gente completa isso daqui. Então vamos lá. Ó, rapaziada. Já completamos aqui a missão de pegar 20 Pokémons com fruto. Já completamos ali a primeira etapazinha. E eu acho que agora a gente só precisa pegar mais 10 Pokémons do tipo planta. Isso. Mais 10 Pokémons do tipo planta ou inseto. Isso aqui é bem mais facinho porque a gente está ali com a cancelamento de animação. Ah, a gente precisa também, antes que eu me esqueça, uma, duas, três fotinhas. Já completamos também a terceira missão da etapa que estamos agora. Perfeito. E agora a gente só continua capturando aqui, rapaziada. Mais 8 Pokémonzinhos e a gente completa. Cara, muito Pokémon do tipo planta. É o evento perfeito. Geralmente, para quem não tem um evento assim, rapaziada, é difícil de a gente completar essa missão assim tão rápido. Eu vou, inclusive, começar a prestar mais atenção quando vier os eventos para a gente poder ter uma ideia tipo assim, ah, chegou um evento de Pokémon do tipo fantasma. Então, a gente pega e foca em fazer a missão de tal Pokémon porque precisa de fantasma. E assim, eu vou tentando dar umas dicas para vocês de quais missões vale você focar enquanto estiver fazendo evento. Já faz muito tempo que eu completei as missões especiais mais importantes assim que a gente tem no jogo. Então, eu acabo não pensando mais tanto nisso. Mas eu vou tentar me ligar nisso para poder tentar ajudar a galera nova que está começando a jogar. Mas beleza, estamos quase completando. Vamos ver aqui, falta só mais um. Vamos lá aqui, pegar esse aqui. Vamos ter que assistir o cara falando de novo. Eu não estou entendendo por que está sempre ali na hora que aparece no cantinho ficar faltando um. Mas já está completo. Então, eu não entendo muito. Mas ok. Vamos lá. Encontro com o Pokémon. A gente captura aqui um Chirinzinho. Coisa linda. Vamos ouvir o cara palestrinha de novo. É porque eu estou recebendo tipo o vídeo de todas as missões que foram concluídas e eu não assisti, né? Então, está meio que acumulado. Vamos pegar mais umzinho aqui. Vai, o plumezinho, evolução. A gente assiste aqui mais uma vez o Professor Willow. Completa mais essa daqui. E agora, a gente pode capturar o Pokémon e avançar para a quarta etapa do Zarude. Na quarta etapa, a gente precisa derrotar seis recrutas da equipe Rocket. Tranquilo. Precisamos pegar 15 Pokémons com fortalecimento de clima. Suave também. Está um calor danado. Então, Pokémons aí, acho que plantas vão ter uma... Eu vi que tem bastante Pokémon com clima ali. Três fotos de Pokémon do tipo voador selvagem. É só encontrar um e está perfeito. Beleza. Essa é a quarta etapa, rapaziada. Vamos para cima dela para a gente poder terminar ela bem rapidinho. Rapaziada, uma coisinha muito interessante que eu acho que talvez nem todo mundo saiba. eu acabei falando depois e percebi que muita gente pode não saber. Mas os Pokémons que são fortalecidos pelo clima são muito fáceis de se identificar. Basicamente aqui, esses Pokémons que tem essa aurazinha girando em volta deles, se liga só. Aquele rosinha ali, ele tem um circulozinho ali embaixo dele. Mas esses outros aqui de pertinho, eles estão com um negócio girando em volta, um negocinho branco, um rastro branco. Isso é o fortalecimento de clima. Para você saber também, você pode clicar ali em cima, no canto direito do jogo, tem um solzinho, no meu caso. Isso vai variar de acordo com o clima que tiver na sua cidade. Você clicou aqui, você pode ver, hoje está um clima ensolarado. Isso beneficia o spawn de Pokémons do tipo planta, terra e fogo. Então, esses três tipos vão estar recebendo boost de clima. Então, é basicamente isso, rapaziada. Eu já estou quase completando aqui. Acho que só falta duas. Eita, pega. Olha o cara se fazendo difícil. Vamos pegar aqui mais um. E agora só falta mais outro. E completinho, rapaziada. Eita, olha os caras fugindo, mano. Mas tá bom. Aí, pegamos. Pronto, pegamos 15 Pokémons com o fortalecimento de clima. Agora, a gente só precisa derrotar a equipe Rocket. Eita, pegou ele um Drapion. Caraca, do nada, paizão. Brabo, brabo, brabo. Rapaziada, para você fazer a equipe Rocket, tem umas dicas muito boas que podem te ajudar caso você seja um jogador de Fly. Quando eu fiz essa missão no Canela, foi bem chatinho, porque tinha que derrotar as seis equipe Rocket. E o mais difícil é você achar as equipe Rocket. Mas, na época, eu lembro que estava rolando um evento de equipe Rocket com Pokémon Planta. Então, era fácil de achar Pokémon Planta, fácil de achar Pokémon Inseto e Pokémon Dark e também de derrotar a equipe Rocket. Mas, olha, eu estou usando aqui uma configuração desse aplicativo que é derrotar instantaneamente a equipe Rocket. Então, eu não preciso batalhar. E aí, o que você pode fazer? Você clica aqui no cara da equipe Rocket, você vai aqui nele, bota aqui para batalhar e vocês vão notar que o Pokémon dele já vai estar derrotado. Olha isso aqui. Olha, o Jodude já está sem vida. Esse bagulho aqui é muito roubado. Eu diria até que é anti-jogo. Eu só estou utilizando porque é para poder acelerar o vídeo e poder mostrar para vocês o passo a passo. Mas, normalmente, eu não gosto muito de usar isso porque acaba tirando um pouco da experiência do jogo. Porque esse eu eu acabo nem jogando se eu for usar esse negócio aqui. Mas, tem gente que gosta e tem gente que não gosta de batalhar. Então, usa para poder acelerar o processo. Beleza, a gente coleta a recompensa e aí vem também mais um pulo do gato. Batalhar com a equipe Rocket não dá o soft ban que é o meio que, tipo assim, o jogo registrou que você está ali. Se você batalhar, o jogo não registra onde você está. Então, você entra na tela de Pokémon e você não captura. Foge da tela e pronto. Não vai marcar nada. Se eu quiser, eu posso achar outra equipe Rocket aqui perto. Vamos ver se eu acho algum Pokéstop ali preto balançando. Tem uns Pokéstopzinhos que ele fica mais escuro. Deixa eu ver aqui se eu acho algum. Caraca, ali, ó. Tem um aqui no meio, ó. Teleportei para ele. O meu cooldown não contou. Ali em cima, ó, esse numerozinho aqui, ó, que está balançando aqui na tela que eu estou mexendo, é o cooldown. Quando isso aqui estiver vermelho com o numerozinho, eu tenho que esperar esse número zerar para eu efetuar mais uma ação que conte a minha localização. Como batalhar não conta, então vocês veem que o nosso número fica verdinho. Eu posso ficar teleportando e batalhando com a equipe Rocket. Óbvio, rapaziada. Quanto mais você usar um aplicativo de Fly, mais bandeira você dá para a Nair Ant que pega você. O ideal é você não usar nada. É jogar o jogo certozinho, né? Então, eu só estou falando para depois alguém tomar abandonado e falar que fui eu que mandei. Então, está aí, né, rapaziada? Essa aqui é a minha conta didática só para poder fazer as missões mais rápido com vocês, missões de eventos que tem em outros países. Então, a gente usa todos os recursos para poder fazer tudo bem mais rapidinho. Mas vamos lá. Mesmo fazendo desse jeito mais rápido, rapaziada, eu já estou há uma hora aqui fazendo essa missão mais ou menos. Então, para vocês verem aqui como que ajuda às vezes a gente fazer esses vídeos tutoriais. Ó, tem um lonjão aqui, ó. Já peguei aqui. Esses Pokéstops mais escuros, rapaziada, são os que tem os Recruta Rockets, mandar mais para perto? Mandei aqui pertinho. Beleza, mais um. Só tem que derrotar mais seis. E eu acho que até a gente já completou, né? Qual que era a outra coisa? Eu não lembro. Tirar três fotos de Pokémon voador. Easy, easy, rapaziada. Beleza, derrotamos aqui. Mais um. Só falta mais três. A gente derrota rapidinho. E já vamos ver se eu acho aqui pertinho de mim um Pokémon voador para a gente poder tirar foto. Eu acho, não tenho certeza que tirar foto de Pokémon também não conta o cooldown. Não tenho certeza disso. Mas a gente vai ver aí. Belezinha aqui, ó. Vamos sair. Não vamos capturar o Pokémon. Aqui nessa areazinha que onde eu estou geralmente tem bastante spawn. Vamos ver se tem algum Pokémon voador aqui. Opa! Tem bastante Pokémon, mas acho que nada de Pokémon voador. É, nada de Pokémon voador. Vamos andar mais um pouquinho aqui e ver se aparece alguma coisa. Aí, rapaziada. Rupip é Pokémon voador e planta. Então a gente pode vir aqui, ó. Uma fotinha, duas fotinhas, três fotinhas de missão concluída. Coisa linda. Vamos lá. Vamos voltar aqui agora e vamos sair da tela. Ótimo. Rapaziada, temos três Recrutas Rockets aqui. Vou derrotar esses capangas rapidinho e eu já volto para a gente completar a quarta etapa da missão. E, rapaziada, acabei de ver aqui que a gente ganhou um item que eu não sei, mas esse é o meteorito do Raikwaza? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Eu acho que é a gema purificadora. Não, não, não. Está de boa, rapaziada. A pedrinha estava aparecendo. Não é isso que vocês viram? Eu estava achando que era aquele meteorito, aquele item novo para poder botar no Raikwaza, mas não. É a gema purificadora para a gente usar nas raids sombrosas. Eu explico isso em outro vídeo. Enquanto a gente vai completando aqui, rapaziada, a última batalha com a equipe Rocket, preciso derrotar só mais um. Eu queria mostrar para vocês que a quinta missão, a quinta etapa da missão do Zarude, ela não tem nada para você fazer. Somente coletar recompensas. Assim, a gente só precisa pegar a experiência ali bonitinho de cada missãozinha e no final capturar o nosso Zarude. Bom, rapaziada, o negócio que eu falei, ganhamos uma gema ali, completamos ali todas as pedrinhas que precisava. Eu não vou usar ela e a equipe Rocket que ia ser o terceiro que eu ia fazer acabou de desaparecer, mano. Que azar. Vamos ver se a gente encontra mais um aqui para frente. Eu acho que deve ter algum por aqui assim, Cadê? Vamos ver. Caraca, nenhum Pokéstop com a equipe Rocket. Me ajuda aí, meu guerreiro. Vamos sangue bom. Opa! Achei. Esse aqui, ó. Nice. Belezinha. A gente só precisa de mais um mesmo. Vamos derrotar ela rapidinho e vamos completar a nossa missão do Zarude. Beleza, vai ser derrotado com um hitzinho, né? Que a gente está usando aquele app malicioso. Rapaziada, essa não é a minha conta principal, tá? Se você está chegando aqui no canal agora, a gente tem a nossa conta principal onde a gente joga canela na rua mesmo, naquele pique. E a gente tem aqui essa conta onde eu uso para poder fazer testes, para poder testar coisas novas do jogo que é impossível de conseguir canela, essas coisinhas assim. Algumas coisas é impossível até de fazer com isso daqui. Então, não se enganem não. Não fica tão fácil quanto parece. Mas beleza, conseguimos aqui, completamos. E agora a gente pode finalizar finalmente a nossa missão do Zarude. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa completar aqui a quarta etapa. Então, vamos aqui coletar as recompensas bonitinhas. Ok. Uma Butterfly, vamos capturar ela. Vamos aqui para o próximo. A gente pega aqui o Guerreiro. E show. Areados. Ótimo. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos ver aqui se a gente consegue mais alguma coisinha. Temos ali um Puffin e também mais um encontro misterioso com Pokémon que é o Hufflet. Não veio o Shiny, infelizmente, mas tudo bem. Vamos lá, rapaziada. Agora vamos para a última etapa da missão. Como eu falei para vocês, ela já vem toda completa. É só você coletar aqui mil de experiência em cada etapazinha. Coisa linda. E agora a gente vai ganhar 10 candies de Zarude, algumas Stardust, mil para ser exato, e encontro misterioso com o nosso Brabão. Deixa eu deixar aqui a tela limpinha, bonitinha, porque esse momento aqui é especial, né rapaziada? Vamos lá. 3, 2, 1. Zarude, cara, deixa eu até, peraí, deixa eu desativar aqui o negocinho da gente capturar mais fácil, porque eu gosto de ver. Quando é um momento assim, rapaziada, a gente tem que ver ele com todos os detalhes. Joga aqui o Golden Raspberry, vamos pegar uma outra balzinha, dá ali no guerreiro e vamos ver toda a animaçãozinha, é toda uma cena. Isso aqui é uma experiência, rapaziada, que você pode viver uma vez só. O Zarude, ele só pode capturar uma vez. Então aproveita, vê a animação, pega ele legal, registra ele na Pokédex, olha que maravilha, mano, ótimo. E agora, a gente vem aqui, faz uma oração, pede a Deus, seja lá qual seja a sua religião, pede ao destino, ao universo, o que você quiser. 3, 2, 1 e pimba. Ah, ele não veio legal não. Podia ter vendo de 100%? Podia, mas não veio, rapaziada, tá aí. Essa é a missão do Zarude, vocês viram aí qual é a dificuldade, fica atento a ele, vai tentando fazer aos pouquinhos, mesmo que não esteja mais no evento do tipo planta, enquanto você estiver vendo, quando esse vídeo sair não vai ter mais o evento do tipo planta, mas pode ser que esteja tendo outro evento de tipo inseto e te ajude ali naquela primeira etapa, pode ser que mais eventualmente possa vir um evento do tipo planta, pode ser que no final do ano tenha o dia da comunidade que junta todos os dias da comunidade de uma vez, então você pode aproveitar para poder pegar o tipo planta, porque tem dia da comunidade do tipo planta, tem dia da comunidade do tipo inseto, então você pode ir fazendo tudo. E todas essas etapas e esse Zarude foi pego com o nosso Poco X5 Pro. Esse telefone vai estar disponível para você garantir ele na nossa rifa que já está acabando. Quando esse vídeo estiver saindo, a gente vai estar chegando no último dia da nossa rifa e pode ser que nem tenha mais tickets disponível. E se você quiser participar e garantir um Poco X5 Pro com essa tela de 120 Hz de display, uma belezura para bater a gameplay, é só você clicar no link que está aqui embaixo e garantir o seu ticket da rifa. Cada ticket custa 50 centavos. Eu sei que você já sabe, mas só passa no recap para você conseguir encontrar e garantir o seu ingressozinho. Lembrando, rapaziada, que cada ticket que você compra, cada 50 centavos que você ajuda, o nosso canal influencia muito para o nosso crescimento aqui no YouTube para melhorar a qualidade do canal e investir em novos projetos. Muito obrigado a você que participou da rifa e a gente está próximo de fazer o sorteio e eu vou estar torcendo para cada um de vocês. Tamo junto, minha família. Zarude para todo mundo. Boa sorte no evento. Boa sorte no sorteio e muito obrigado por apoiar sempre esse canal. Tamo junto, minha família. Aquele abraço. Vou indo nessa. Valeu, falou e tchau.